Alô galerinha, aqui é as moreninhas! Bom pessoal, hoje nós vamos gravar esse vídeo pra vocês cantando a música que venceu a enquete que nós fizemos na nossa página. A enquete foi entre as músicas Filho Adotivo e Retrato de Mãe. E a música que ganhou foi Retrato de Mãe, a gente espera que vocês gostem. Vamos lá! Música Encontrei nos meus guardados outro dia Uma fotografia e não sabia de quem era Uma dançarina com traje de renda e fita Uma mulher muito bonita de umas vinte e primavera Tinha no verso uma simples inscrição Filhinho do coração A você com muito amor Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar Já vi minha mãe chorar Lágrimas, fiches de dor Meu pobre pai me abraçou a soluçar Chorei muito ao escutar A história que me contou Que do filho não fique apreensivo Somos seus pais adotivos Mas vivemos pra te amar Sua mãe toda boa te perguntava Ela dançava, ela cantava Pra poder te sustentar Até que um dia de bebê perdeu a voz Entregou você pra nós Pois não pôde te enviar Hoje sozinha Ela vive num asilo Me perdoe, querido filho O curso agora é te contar No outro dia Me levantei bem cedinho Fui para o lar dos velhinhos A minha mãe visitar Lá chegando O meu corpo põe ao chão Mãezinha do coração Não pode me esperar O céu choveu Sobre mim caiu seu pranto Lá lhe fui pro campo santo Na sua campar Reza É isso gente Beijo Beijo Até o próximo vídeo